Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Pega bola, pega bola Aplausos 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 Manda, Eric Moogá Vou embora Boa Mano Aplausos A gente tem que pegar o chão dele pra cuidar de uma areia. Gente, escorra, pode escorra. A gente tem que sair atrás dele pra cima. Gente, eu vou dar o chão dele pra cuidar de uma areia. Aqui tá, aqui tá, aqui tá, aqui tá. Aqui tá, aqui tá. A peça da Copa da João Paulo. For au! Aela jogou um bom porta os direitos. Apareceram aérea da minha sala. Pra ouvi! Pra, fora! Vai, vai, vai! Passa, passa, passa! Manda ele! Manda ele! Aplausos Aplausos Aplausos